Banda 007 Fala que vai terminar, mas nunca acabar Então deixa que eu mesmo acabo com isso E eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você E não é só ela que faz um love com você E eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você E não é só ela que faz um love com você É 007 ao vivo Banda 007 Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, mãos dadas Comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acabar Então deixa que eu mesmo acabo com isso E eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz um love com você E não é só ela que faz um love com você E não é só ela que faz um love com você E não é só ela que faz um love com você E não é só ela que faz um love com você É 007 ao vivo Obrigado.